Boa tarde, galerinha do Mundo Novo. Aqui é a Renata, monitora. Olá, tudo bem? Eu sou a professora Bruna de Artes. Hoje nós estamos aqui para ensinar vocês a fazerem o monta-tudo com um rolinho de papel higiênico. Aquele rolinho que quando acaba o papel a gente descarta, tá bom? Esse aqui. Aqui, vamos lá. Nós vamos precisar de... do rolinho de papel higiênico, tesoura sem ponta. Aqui nós temos o de cera, aqui nós fizemos com guache. Mas em casa vocês podem usar o que vocês tiverem, lápis de cor, de cera, tá bom? Até mesmo pode fazer colagem com jornais e revistas, tá? Vamos lá. Aqui, nós vamos fazer o picote no rolinho, ó, para dar um encaixe, ok? Aqui nós deixamos mais ou menos pronto, tá bom? Aqui nós estamos fazendo um castelo. Todos estão encaixados, como vocês podem ver. Quanto mais vocês cortarem o rolinho, mais dá para brincar e usar a criatividade, ok? Galerinha, até mais. Tchau!